Você sabe se a sua família consome água de qualidade? Uma iniciativa da Águas Guariroba busca conscientizar a população de Campo Grande sobre a importância do consumo de água tratada para a saúde. É a campanha Selo de Qualidade da Água. O objetivo é conscientizar ainda as pessoas que não sabem da importância de utilizar água com qualidade para casa, para a família, para os filhos, para os alimentos que eles utilizam todos os dias e ter a certeza de que o esgoto coletado está sendo tratado da forma correta. A Águas Guariroba já instalou mais de 2 mil selos de qualidade da água em escolas, hospitais, restaurantes, condomínios, órgãos públicos e outros estabelecimentos da capital. Neste dia 3 de agosto, o certificado foi entregue à Casa Rural, sede da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Para nós, a importância ter aqui dentro da Casa Rural, para os nossos colaboradores, a garantia de que nós temos um produto de qualidade. Isso é fundamental, saber que por trás desse produto tem toda uma cadeia de processos, de ações e que também tem uma correlação com a nossa atividade, que é a produção rural. Da consciência, da responsabilidade que nós temos que ter para abrir a torneira, ter esse produto de qualidade aqui dentro da Casa Rural para todos os nossos colaboradores. O selo de qualidade da água atesta que o estabelecimento utiliza exclusivamente água tratada fornecida pela Águas Guariroba. A ideia é criar na cidade uma cultura de se exigir água de qualidade em todos os lugares. O selo pode ser solicitado através do nosso site, ele pode ser solicitado através do nosso call center e através dos nossos postos de atendimento e a central de atendimento que se localiza na rua Marechal Rondon.